A teoria dos ministros do STF votaram contra o entendimento da prisão em segunda instância. Antes da sessão começar, estava 4 a 3 a favor da prisão. Nessa quinta, o primeiro voto foi da ministra Carmen Lúcia, que votou a favor do cumprimento da pena em segunda instância. Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello foram contrários. O voto de desempate, como já era previsto, foi do ministro Dias Toffoli. Agora o entendimento muda para que a prisão aconteça apenas após o trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais recursos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 4.895 presos ganham liberdade até os casos passarem pelas instâncias restantes do judiciário. O ex-presidente Lula e o ex-ministro José Dirceu devem ser beneficiados.